Na coletiva de imprensa de ontem, após o jogo do Flamengo e Bangu, após a vitória do Mengão por 3x0 sobre o Bangu, o auxiliado Tite, César Sampaio, rasgou elogios ao volante Igor Jesus, ao estreante Igor Jesus. Ele falou o seguinte, a gente fica feliz pelo que ele apresentou hoje, sabemos o desafio que seria de transportar o que ele vinha fazendo nos treinamentos para o jogo, principalmente na parte emocional. Assim que nós chegamos, eu fiquei impressionado com ele, teve uma lesão que retardou esse início. Hoje ele fez uma função importante para a gente, homem de referência para o setor defensivo e também municiando o setor ofensivo, participando de um dos gols. Fez um grande jogo, conseguiu reeditar o que tem apresentado nos treinamentos. Quem ganha com isso é o Flamengo, tem bons problemas no setor e isso fortalece para o momento que vivemos e para o ano. Temos um calendário apertado e é bom ter essa disputa leal por espaço. Acrescentou aí o César Sampaio, rasgando elogios para o jovem volante Igor Jesus. O que você achou da atuação do Igor Jesus na vitória de ontem sobre o Bangu? Comenta aqui embaixo porque a sua participação é muito importante para o nosso projeto. O que você achou da atuação?